O meu lugar é caminho de alguma alça Atençando a pé de manhã Uma ginga encabada O meu lugar é cercado de outro suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus livros de seios É bem perto de outro alvo Caste a cura, mais louco e machado O meu lugar é sorriso a paz e prazer Seu nome é doce de ser Madureira 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 O meu lugar é caminho de alguma alça Atençando a pé de manhã Uma ginga encabada O meu lugar é cercado de outro suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer O meu lugar é sorriso a paz e prazer Música 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 Música